O presente é o futuro e quando o tempo fecha, é um tremendo temporal. O presente é o futuro e quando o tempo fecha, é um tremendo temporal. O presente é o futuro e quando o tempo fecha, é um tremendo temporal. O presente é o futuro e quando o tempo fecha, é um tremendo temporal. O presente é o futuro e quando o tempo fecha, é um tremendo temporal. O presente é o futuro e quando o tempo fecha, é um tremendo temporal.